Agora eu estou me despedindo da minha cadela frida Infelizmente, deu leishmaniose E vai ser levada para sacrifício O que eu não entendo na cidade de Rique é isso É que a cidade usa uma Hilux para transportar canhas doentes E não tem um canil adequado Aí fica difícil E a cidade agora vai gastar mais ou menos um milhão e tanto de reais Numa festa chamada São João Enquanto a cidade fica passando por isso Cheio de cães doentes E a prefeitura é deficitária no combate e na coleta dos animais de rua Mas até que enfim eu consegui Despachar minha cadela para ser sacrificada É uma questão de consciência Eu acho que todo proprietário que tem um cão doente de calazar Não deve soltar na rua porque só vai agravar a situação E ao mesmo eu defendo o pessoal aqui da coleta dos cães Que não tem nenhum interesse em pegar cão de ninguém saudinho Para vender como muita gente afirma ou denuncia Obrigado aí a todos e um abraço